Aqui em Primavera tem muitos fatos sobre abuso sexual, tem muitos fatos sobre violência. Então vocês que já sofreram por isso, eu mesmo falo, porque muitas crianças passam por isso e muitas pessoas, às vezes, podem até sofrer bullying e até se suicidar. Muitas pessoas se suicidam por causa de bullying ou até vezes depois que foram abusadas por qualquer pessoa. Então eu quero falar para vocês, denuncie, por favor, denuncie. Conhecimento para se prevenir. Essa foi a mensagem levada às crianças e adolescentes de Primavera do Leste e Rondonópolis por meio da peça teatral Inocentes Pétalas Roubadas. Na quinta edição do projeto, prevenção começa na escola. Muitas vezes a palestra acaba se tornando maçante, especialmente para esse público de crianças e adolescentes. e não alcança o objetivo que a gente tem. A peça já é diferente. Ela emociona a criança, ela envolve a criança e, dessa forma, ela atrai mais a atenção para que a criança possa absorver melhor o conteúdo que a gente está querendo passar. Eu reputo de suma importância esse tipo de projeto, percorrer todo o estádio de Mato Grosso, com a dimensão que nós temos do estádio de Mato Grosso, até os mais longínquos lugares, para que a gente consiga atingir aquela comunidade que, às vezes, está isolada e não consegue dar voz a denúncias de abusos ou combater algumas práticas contra o patrimônio público, contra os professores. Então, nós precisamos de orientar. E a prevenção é a melhor das alternativas. A apresentação do projeto Prevenção Começa na Escola busca, além de alertar os pequenos sobre os seus direitos e como se defender de crimes contra a sua honra, fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente, no sentido de ampliar a discussão sobre os temas apresentados nos quatro cantos do Estado de Mato Grosso. Eu vou me engajar, vou fazer uma parceria. A Justiça, o nosso município, através da Secretaria de Ação Social, eu tenho certeza que vai encampar e a gente vai fazer com que essa palestra, primeiro uma palestra e depois o nosso teatro, ele passe em todas as escolas. Essa linguagem é muito interessante. A criança para, o adolescente para para prestar atenção. E é isso que a gente precisa fazer, falar a linguagem deles, que eles entendam e depois possam ser multiplicadores. A Prefeitura de Primavera será, sim, parceira desta campanha, através de todas as suas secretarias, podendo unificar esse discurso, lado ao Ministério Público, lado às demais instituições e ajudar a salvar vidas, ajudar a construir princípios dentro da sociedade. Após rodar aproximadamente 7.500 quilômetros por todo o Estado desde o seu início, a Prevenção Começa na Escola encerrou a quinta edição no sudeste matogrossense, com fôlego para ainda se apresentar em outras cidades, conforme o idealizador do projeto. Eu pensei que o projeto pararia por aqui, mas o que eu percebo? Colegas já da região de Alto Aquari, Alto Araguaia, Alto Guarças, Itiquira, Araputanga, o interior de Mato Grosso todo está pedindo o projeto. O projeto não quer parar, Mato Grosso pede o projeto, as cidades pedem os projetos, as crianças estão envolvidas, os adolescentes estão envolvidos, é o Ministério Público na rua, é o Ministério Público na estrada, na defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Sempre é melhor você falar com a coleguinha do que você esconder, porque sempre vai ter um modo de se sair disso, tem que denunciar. Obrigado. 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 Obrigado.